Olá pessoal, neste vídeo eu vou falar um pouco sobre como utilizar o MQTT, um código MQTT em Python para construir uma aplicação em Python, construir uma aplicação em Python usando MQTT, ok? E aí eu vou partir aqui desse site, né, esse site aqui ele tem algumas informações bem interessantes sobre como utilizar o MQTT, né, é o emqx.com E aqui tem uma explicação, tem todo um tutorial sobre como realizar aí essa utilização do MQTT com Python, ok? Mas aqui eu vou fazer mais uma demonstração, né, aqui é mais um para a gente dar uma dica, um direcionamento para quem quiser usar o Python MQTT E aqui eu vou fazer uma demonstração, uma explicação de como é que funciona o código para realizar uma publicação em um tópico MQTT Então a partir de um código em Python, a gente vai escrever um código em Python usando a biblioteca Pahoo, né E a partir dessa biblioteca, né, Pahoo MQTT, a gente vai fazer aqui alguns testes, né, algumas demonstrações Então, vamos lá Eu vou aqui agora mostrar para vocês o código, né O que é que a gente tem aqui nesse código? Deixa eu abrir aqui o código para vocês, vamos abrir o código Pronto, nesse código a gente tem o seguinte A gente tem a configuração aqui inicial, né, então acho que é uma coisa que é importante também ressaltar É que esse, 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 esse broker que eu estou testando aqui, né, do, desse site emqx.io Ele, ele tem funcionado muito bem, tem feito alguns testes, tem, tem dados resultados bem legais aqui Mas aqui como código de teste, eu vou, é, mostrar para vocês o que eu configurei Então, configurei aqui, ó, o broker para esse site, broker.emqx.io É onde eu vou realizar a, a, a escrita, né, no canal, aqui a partir desse código E eu vou mostrar um código lá que vai, vai se inscrever nesse canal aqui, ó Eu botei aqui, ó, por exemplo, ura001test Para a gente poder, é, aqui no código em Python escreve Ou seja, ele vai publicar nesse canal E eu vou mostrar uma ferramenta, é, uma visualização, né Eu vou me conectar a esse broker aqui através de uma ferramenta O mqttbox E a gente vai visualizar a, a, a escrita, né, nesse canal aqui, né A publicação, o código publicando nesse canal Então, basicamente, ó, eu tenho, eu vou executar aqui um código Basicamente, eu vou me conectar, né, no, no, no broker mqtt E eu vou gerar um, um objeto aqui, né, um cliente E aí, esse cliente eu vou dar um start, né Eu vou botar para, para iniciar, inicializar, né E eu tenho um código também para realizar, é, o publish, né Para você já publicar no canal que este cliente está conectado, né Então, vamos entender o que é esse connect aqui do mqtt Esse connect, ele vai, é, de fato, realizar a conexão, né Aqui eu tenho algumas informações, propriamente, é, fornecidas Por exemplo, eu tenho aqui, é, do próprio, do próprio biblioteca mqtt, né Essa, 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 essa função aqui, digamos assim, né Esse método, é, que eu vou associar ao cliente Ou seja, quando o cliente conectar, ele vai chamar aqui essa, essa, essa função, né É basicamente uma espécie de bind, né, uma ligação Ele faz uma, uma, uma conexão aí, um link, um bind com esse código Ou seja, assim que eu conectar, ele vai poder realizar, é, um, o que tiver aqui dentro desse código, né Aqui, basicamente, é, quando ele recebe, né, a resposta, é, é, zero, né Na variável, essa variável é em C É, basicamente, uma variável em que eu vou identificar a situação, né, da, da conexão Conectou, ok É, é, em C vai estar em zero, então, conectou com sucesso, né Diferente de zero, provavelmente, algum código aí, de, de, de falha na conexão, né Dá pra identificar mais detalhes Mas aqui, a gente consegue identificar a partir do zero, conectou, show de bola Então, quando conectar, vai, é, executar esse código aqui E aqui, eu posso colocar o código que eu quiser, né Deixei o código lá pra render exemplo, mas posso botar em português, ok Conectado com sucesso, falhou, conectar E aqui, ele mostra também qual foi o código, né O código de erro, é, que foi, foi, foi retornado, né Show de bola Vamos simbora, então, aqui, com a biblioteca, é, do, do, client, né Esse mqtt client, onde é que ele vem? Ele vem justamente do, 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 do parru, né Esse cara aqui, ó, tá vendo? Eu vou importar mqtt client Quando importa mqtt client, eu tenho aqui, ó Como, é, a partir dessa classe, né, desse client aqui Eu posso definir, enviar uma id, né, um número qualquer aqui Client ind, número qualquer, esse número, eu deixei o padrão aqui Número, na verdade, uma, 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 um string, né Que tem um número aqui associado Pra identificação do cliente Pode ser qualquer número que a gente gerou um número aleatório Então, eu tenho o objeto cliente, né, que foi gerado Nesse objeto cliente, é, eu defino aqui alguma Algum código, uma função, em que vai ser executada quando conectar É, isso aqui é o padrão aqui da, aqui tem, tem uma definição, né Na, na documentação, né, exatamente de como é que funciona uma por trás Mas, de modo geral, se eu quiser executar algum código durante a conexão Eu posso usar isso aqui É, posso, né, pedir pra conectar Ah, vou conectar onde? O broker é justamente o site, né, o, 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 o servidor lá na web, né O, o computador na web onde tá rodando o broker É, e aqui eu defino, né, o endereço lá do broker E a porta, a porta padrão pro MQTT Tá aqui a 1883, beleza? Conectado, é, pronto Conectei, aqui onde eu mando conectar Depois de estar conectado, tudo bonitinho Retorna um cliente, é, um objeto, né, cliente Que é o objeto que tá configurado e conectado lá com Se tudo deu certo, né, tá configurado e conectado Com o broker, né, então essa é a primeira etapa aqui Primeira etapa, gera um objeto cliente É, que eu vou utilizar pra publicar, né, no tópico Aqui em cima tem uma informação do tópico, tá vendo? Tópico É, ok, então quando eu, é, aqui eu posso dar esse start aqui Que vai pra deixar rodando, né, o cliente, né Deixar ele lá em execução, em loop É, pronto O que é que ele vai fazer quando ele estiver em loop, né Eu vou fazer, pedir pra ele ficar, é, executando aqui, ó Executar essa função publish, né Aí nesse publish eu coloquei um loop infinito, na verdade, né Então, posso fazer várias funçõezinhas que quando eu precisar publicar em um certo canal Eu posso, é, ao invés de fazer um, um while true, né Posso também configurar aqui um código mais simples, né Pra, ó, quando acontecer tal coisa aqui no meu código em Python Então, eu quero publicar em um determinado canal Quando acontecer outra coisa, eu publico em outro canal Aqui, como é um código de exemplo Eu deixei também esse while true aqui só pra demonstração Mas esse código publish, né Publish, é, publish one, two, three O que eu quiser fazer aqui, posso fazer também O que é que faz esse publish aqui, né Bem simples O que é que ele vai estar fazendo? Ele está enviando mensagens Constantemente, né Para o, pro, 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 pro tópico, né Qual é o tópico Esse tópico que eu defini lá em cima, né Gura 001 teste Nesse tópico A gente já enviou uma mensagem A mensagem, mensagem teste, né Eu botei aqui um contador Tá vendo? Contador em zero Ele vai sendo incrementado E aí, simplesmente, eu estou dizendo Vai, contador Mando uma informação do contador Um, dois, três, quatro, cinco Por aí vai Então, aqui, ó De fato, eu realmente realizo O publish Mando aqui a informação É, na, tá vendo? O objeto cliente Mando uma informação Desse objeto cliente Eu uso o método publish E mando uma mensagem para um tópico Pronto Ok Aí ele manda Toda vez que eu mando uma mensagem Ele retorna o resultado, né O resultado vem aqui É, em um vetor, né E na posição zero desse vetor Tem informação de status Se foi zero Significa que ele conseguiu enviar É, sem nenhum problema, né O A informação saiu do código Aqui em Python E chegou Num tópico lá MQTT Do broker, né Do tópico que eu estou querendo escrever Então, aqui ele mandou uma mensagem, né É, eu mandou Um print aqui na tela Eu vou executar aqui para vocês verem E aí quando dá esse print A gente, é Vai acompanhando aí A execução, né Então, aqui está um Um código bem básicozinho Para a gente poder começar A entender um pouco mais Até sobre o MQTT Como publicar Até usando um código Tem impacto, né Então, aqui eu vou realizar um teste Para vocês verem um pouquinho Um pouquinho, um pouco mais de detalhe O que é que está acontecendo Pronto Está conectando Começou a executar, está vendo Vou botar aqui até mais alto Vou botar aqui um pouquinho mais alto E aí eu vou pegar Abrir uma ferramenta de teste Para vocês verem Então, o contador está avançando Está em loop infinito A cada um segundo Eu vou incrementando a variável E vou escrevendo aqui nesse tópico Agora Eu vou pegar E mostrar aqui A interface, né Do Até o MQTT Box Que é um programinha Que eu utilizo para Para realizar aqui os testes No MQTT Aqui no meu computador Só fazendo Um marketing Desse MQTT Box Esse programinha Eu achei Agora Aqui no Linux Estou usando o Linux agora E aqui no Linux Eu consigo utilizar Através do navegador Do Chrome Então eu instalei o MQTT Box Como uma extensão do Chrome Então fica aí a dica Para quem quiser Experimentar o MQTT Box Direto no Chrome Nesse caso aqui No Linux Beleza? Então O contador está incrementando Ou seja A informação está chegando Lá no broker A partir do código em Python Então é essa informação Aqui do contador Embora ela esteja saindo Do meu computador Ela está indo para o broker Lá da M Do broker Da M E M Q X Né? Ponto I O endereço O servidor Onde está Onde está Esse broker Instalado E ele tem um tempo De resposta Bem legal Bem rápido Enviou Chegou Tenho testado E tenho conseguido Resultados bem interessantes Beleza Meu povo? Então É isso aí De modo geral Queria só divulgar Um pouquinho Sobre as tecnologias Aqui de MQTT E agora com Python Valeu, valeu Até a próxima